Fala, galera do Project Malark! Estamos de volta com as promos da semana. É uma semana até que boa aí, mais ou menos pra boa, com vários jogos da Rata Laika em promoção. Então, vou estar falando dos melhores jogos pra você fazer o 1000G rápido, sempre em menos de 6 horas e por menos de 18 reais. Então, eu falo esses jogos. No blog do Diegão vai estar aqui embaixo, tem outros jogos, tem mais jogos que são um pouco mais caros ou um pouco mais demorados. Então, tem todas as promoções boas de 1000G lá no blog dele. Como sempre, eu vou estar fazendo aquele sorteio. Então, se vocês querem participar do sorteio, dá uma olhadinha, assiste o vídeo até a metade, eu vou falar com o que você tem que fazer. Se você ganhar, me manda uma mensagem na LaLive que eu te mando um código das promos dessa semana. E, como sempre, se vocês gostarem do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e, principalmente, se inscreve aqui no canal porque muitas das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, é isso aí. Bora lá para o vídeo das promos da semana. O primeiro jogo aqui é um rata laica chamado Autumn's Journey. Está custando R$ 9,22. É um joguinho de história, de historinha, história visual aí. É tranquilo de completar. Se der tudo certo, você leva entre 20 e 30 minutos. É só ir jogando, lendo as historinhas e fazendo as escolhas certas. A gente tem um guia aqui no canal. 95% das pessoas que iniciaram o jogo fizeram 1000G. E o guia do canal vai estar aqui embaixo se a galera quiser seguir. Mas é bem fácil aquelas histórias visuais da rata laica que você só vai acertando aí as partes que tem que clicar. O próximo jogo também é uma história visual. É o Blind Man. custando R$ 9,22. Vai levar aí mais ou menos 10 minutos por 1000G. Super rápido. De novo, história visual. Você vai escolhendo as opções de conversa e você tem o 1000G. São 12 conquistas no total e 98% das pessoas fizeram 1000G nele. Então, muito fácil. R$ 9,22. Você compra o 1000G aí. Fácil, fácil. Já o próximo aqui talvez não seja tão fácil assim. Foi um joguinho bem irritante. É o Duck Souls Plus. Também custando R$ 9,22. É um joguinho pixelado que você controla esse pato e o objetivo dele é chegar do outro lado da fase e não morrer. Vai levar de uma hora a uma hora e meia aí. Talvez um pouco mais dependendo da sua habilidade. São 21 conquistas no total. Sendo que 20 delas são só de completar o jogo. A cada 5 níveis ou mais você vai ganhando uma conquista. No nível 75 tem uma ação específica que eu mostro aqui no guia do jogo aqui embaixo. E 87% das pessoas fizeram 1000G. Então, ele é só um pouquinho irritante mas é bem de boa fazer aí. Esse aqui é o Foxy Land 2 por R$ 11,22. É um jogo da Rata Laika também. Jogo pixelado que você controla essa raposinha e tem que ir levando ela de um lado para o outro da fase parecido com o Duck Souls com gráficos diferentes. Ele leva de uma a duas horas para o 1000G. São 19 conquistas no total sendo que basicamente você tem que passar por todas as fases pegar moedinha e matar uns animais. De todos que jogaram 77% tem o 1000G. A observação é que você sempre pega as moedas da fase aí. Logicamente que daí você não precisa jogar o jogo duas vezes. Tem guia no canal aqui embaixo. Antes de começar aqui o próximo jogo o vencedor da promoção foi foi o a Sailor Moon. Então parabéns a esse Sailor Moon. Me manda uma mensagem aqui com a sua gamertag uma mensagem lá na live para eu te enviar o código do jogo. Muito obrigado por participar. E se você quer participar da promoção dessa semana me deixa saber qual é o seu time favorito de futebol. Não tinha nada para pensar eu estou vendo um jogo de beisebol aqui na TV então eu pensei nessa opção aí qual é o seu time de futebol ou se você assiste um outro esporte que você gosta mais me deixem saber. Já esse joguinho aqui na tela Warlock's Tower custando R$9,22 ele é um jogo que você tem que ir andando pela torre fazendo os puzzles e descobrindo os caminhos certos. No final do jogo ele começa a ficar bem mais complicadinho então é bom seguir um guia do TA que tem um guia detalhado aí do que você tem que fazer. É, ele leva de uma a duas horas para o 1000G são 82% das pessoas que fizeram o 1000G então ele é bem tranquilo mas tem que seguir um guiazão aí que a gente não tem no canal para fazer o 1000G. O próximo jogo que a gente tem guia no canal é o iZombie custando R$2 está uma barateza você comanda uma horda de zumbis com a missão de infectar todos os humanos do mapa não se engane você tem que ter uma estratégia aí para atingir todos os humanos do mapa ele vai levar de duas a três horas para o 1000G são 12 conquistas no total e de todos que jogaram 36% fizeram o 1000G tem um guia aqui no canal como eu disse que te ajuda a fazer essa parte de completar a forma aí bem tranquila. Já o Fearful Symmetry of the Curse Prince está custando R$3,69 é um jogo de quebra-cabeças que você tem que ir desvendando os mistérios do pergaminho amençoado mas na verdade é só isso é um joguinho de puzzle que tem duas telas e você controla um lado ele repete a mesma ação no outro lado então você tem que ficar esperto aí ele é bem joguinho de puzzle ele leva de duas a três horas para completar o 1000G são 46 conquistas no total e de todos que jogaram 56% fizeram 1000G tem que seguir um guia para saber exatamente o movimento que faz mas você nem precisa olhar o guia normalmente é para cima para a direita para a esquerda para cima para a esquerda e assim você vai o Eleia está custando 5 reais 10 centavos jogo de aventura e quebra-cabeça ele é um jogo de aventura em primeira pessoa de ficção científica passando em 2073 a Eleia participa de uma missão de resgate para ver o que aconteceu nessa nave antiga que está no espaço vai levar de 3 a 4 horas para completar o 1000G são 19 conquistas no total que para fazer o 1000G basicamente você tem que finalizar todo o modo campanha pegar uns colecionáveis e de todos que jogaram 42% fizeram o 1000G o Legend of the Skyfish está custando 14 reais 97 centavos ele é uma promoção de lançamento é um jogo de quebra-cabeça e aventura que você controla um menino e a sua arma de pesca e sua vara de pesca que você tem que passando pelas fases até chegar no chefão e o terrível que é o terrível Skyfish e derrotá-lo de todo o jogo leva aí de 3 a 4 horas para o 1000G são 25 conquistas no total e de todos que jogaram 66% fizeram 1000G então esse videozinho não mostra muito da gameplay mas está aí o Legend of the Skyfish e último jogo da lista eu curti pra caramba eu sempre falo dele é o Late Shift está custando 12 reais e vai levar de 3 a 4 horas para o 1000G você tem que acabar ele mais de 10 vezes ele é um filme de ação que você escolhe a conversa o diálogo que você quer e ele muda a próxima cena eu achei bem interessante esse estilo de jogo é melhor fazer ele seguindo um guia escrito que no TA tem as opções que você precisa escolher aí mas como eu disse tem que terminar mais ou menos 10 vezes aqui embaixo vai estar o link do TA lembrando pra galera esse foi o último jogo tem o blog do Diegão aqui com mais jogos tem 30 jogos então espero que vocês gostem deixa aquele joinha e é isso aí Sajamlar KOS câmbio desligo e é isso aí é isso aí Obrigado.